Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui nos mostratos de PS2 do PSM14 E vamos lá com a continuidade a nossa série, beleza? Bom, uma dúvida que algumas pessoas estão tendo né, sobre a série do PSM18 Eu acho que eu vou recomeçar ela tá, porque eu criei um personagem errado cara, uma coisa, um detalhe bobo que pode estragar minha carreira Que é aquele estilo de drible dele né, que faz ele correr de estilo diferente, eu botei o estilo de drible 2 ou 1, não lembro Porque eu não prestei atenção na hora de ter criado o personagem nisso, e isso tá me atrapalhando, porque o personagem tem velocidade Mas no caso, naquele estilo de drible 1, ele não corre direito né, então por causa desse detalhe bobo eu acho que eu vou ter que reiniciar o Monstrelato Mas o que vocês acham? Eu já falei com a galera do WhatsApp, eles concordaram com isso, todo mundo pediu pra reiniciar o Monstrelato, fazer outro Até porque os adversários estão muito apelão né, no caso, as águas dos outros times Então isso tá me interferindo um pouco também cara, tá me atrapalhando um pouco na série né Mas eu quero saber de vocês também galera, que não tá no grupo do WhatsApp, deixem nos comentários aí Pra eu saber o que vocês acham, beleza? Se é bom reiniciar ou continuar a série? É vocês que decidem cara, a série é vocês que assistem É, por isso que, é, pergunto sempre a vocês, o que eu devo fazer né Porque essa série aí fica boa pra vocês, não pra mim Bom, mas então é isso, deixa eu mandar os salvos aqui antes que eu esqueça também Mandar salvos aí pro Yarlene, Oficial, Adfly Gamer, Denner Faria e Alisson Cardoso Se você quiser salvo, deixe nos comentários, que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza? É, então bora lá então continuar aqui nessa série, quinta rodada aqui do campeonato francês Eu contra o Gingamp, depois tem a mistura internacional contra o Equador Lili, Lurian e tem o Olympique de Marseille, que é o meu ex-time também, beleza? Então bora lá, ver aquele jogo em casa mano, vai ser um grande jogo E eu espero que vocês entendam nessa questão aí do PES 2018, cara Porque, realmente ia ficar ruim pra mim gravar Mas a questão é vocês também, cara, não é só eu, entendeu? Eu não vou estar sendo egoísta, se eu ficar fazendo um bagulho sem perguntar a vocês Né? Então é bom vocês, deixem nos comentários aí se é bom iniciar, mostrar lá Porque, bom, vocês tão vendo que é, tá ruim pra caramba né Porque terceira temporada já era pra tá fazendo muita coisa Então, é muito bom que vocês deixem aí nos comentários pra eu saber Que isso é uma coisa séria mano Bora lá então Batiu, enfrentar o Gingamp Só vamos E temos os primeiros toques deste jogo Benjamin Stambuli Boa Que passe hein Está na área de penalti Não vai Uh, demorou muito pra bater pro gol, mas tá bom Que passe do Benjamin Ué Não foi escanteio, de boa Tá bom Tá bom, que passe do Benjamin Stambuli Eu vou ouvir Hum, muito forte Ó, pra mim de novo de cabeça Uh, vou, vou, vou Estão jogando bem, cara Isso que importa né, cara Muito bem defendido na grande área Estamos no minuto 40 e continuamos sem novidades no mercado No meio de campo Uh Láser mano Passou muito perto mesmo, ó Caraca Não fiz uma curvinha pra fora ainda Portou muito bem o lance O que é isso rapaz O cara fez o bote certo Mano Como assim Muito bom hein Gostei 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 Tá só o Gingamp chegando Boa gente Desviou, mas o cara me atrapalhou Benjamin Stambuli Boa chato Samuel Está na cara do golo Boa Faz Uh, muito pra fora Meu filho Caraca Boa, boa Gostei do passe rápido dele Fui chato Desimentou-se muito bem Abriu um espaço e tentou Amar Se dá pra tocar pra Santa Cruz, né Tá muito fechado, cara Boa Leva na velocidade que atua, chato Segura ele devia a minha Agora entrou na área Uh Bateu muito pra Pra dentro, mané Não, pra fora no caso Bateu-se pra dentro e o robote era meu Entrou na área Que isso, mané Cadê o pênalti aí, Juiz? A defesa tem de estar muito atento a esse lançamento O cara vai fazer um carrinho em cima Não é pênalti, não é pênalti Não é pênalti, filho Que isso Boa Deixei o chato ali A última chance, hein, filho Vai, vai, vai Uh, não acredito, mano Em cima do goleiro Caraca, mano Boa, amigo, boa Tá bom, tá bom Sim, jogou bem até Termina a partida Me faltou um pouco na efetividade do nosso ataque, né Mas tudo bem Uma coisa que me falaram aí é que Acho que só vou poder me aposentar na temporada que vem, né Mas tudo bem, de boa Eu acho que se for na temporada que vem até melhor, né Eu não sei, não sei se é melhor Eu não sei Mas qualquer coisa eu, tipo, faço a outra temporada em off, né E mostro só a última partida Pra fazer aquela animaçãozinha, né De eu sair de campo e tal Vai ser bem legal É, porque eu tenho 31 anos ainda E não dá pra me aposentar, né Não sei se na metade da temporada vai aparecer pra Pra aposentar e tal Mas por enquanto nada, né Bom, bora lá, então Jogou aí contra o Equador Em casa Espero que seja um grande jogo pra gente, né Seleção Brasileira, mano Enfim, estamos de volta aí, né Depois de tanto tempo Em vídeo Nós jogamos pela Seleção Bora lá, então Filipe Coutinho, Lucas Moura É, só os caras bravos aí, ó O Camirre, cara O Camisa 9 ali, o centroavante Ele ajudou pra caramba a gente na Copa do Mundo, né Infelizmente eu não gravei mais Vocês tinham que ver, velho Foi um grande... Uma grande Copa que a gente fez Eu fui líder de assistência Artilheiro e tudo, mano Foi por causa do Camirre, velho Só por causa dele que a gente ganhou Porque acho que na final Eu não consegui fazer gol, né Foi ele que fez Não sei se foi minha assistência Mas foi ele que fez o gol Decisivo A gente foi campeão Em cima da Argentina ainda Bora lá, então, mano Equalador agora Só vão, mistoso Cara, esse é um mistoso internacional Porque a gente é contra o time europeu também, né Esse é mistoso Muito doido isso Achei o Camirre Uh Pega De letra Que golaço Que golaço, hein, mano Que golaço, hein, mano Tá lá Uh Azel em cima do Equador Caraca Essa não esperava, velho Apesar do estado estar hoje meio vazio Os espectadores que aqui estão festejaram com grande ruído Ah, moleque, hein Saudade do Igor de letra Haha Tá aí E para o Camirre Olha só, mano Será que foi o gol, mano? Tá aí Uh A zero Aqui mesmo O cara O carrinho Eu acho que o cara falhou, né Direção do X Não tenho certeza Já vi alguns gols estas Vai marcar Vai Boa, mano Que isso, gente Passozinho ali Insano pro Felipe Coutinho Arrematar pro gol, mano E tá lá Boa, mano 2 a 0 Isso aí, gente Primeira vez que eu vi o Felipe Coutinho fazer gol aqui No É 2014, mano Boa 2 2 A 0 em cima do Equador Esta bola vai cair no miolo É só fora da área É só fora da área Boa, mano Um chute Estão os jogadores a aquecer junto à linha lateral Grande oportunidade pro Conte Aqui mesmo, hein E sai o tiro De novo Boa, mano E tem o Equador 3 E tem o Equador E tem o Equador Acho que todas as partidas com o Equador que eu ganhei foram 3 Não, foram 1 a 0 só O 2 a 1 sempre foi um gol de diferença É a primeira vez que eu venço Do Equador por 2 gols de diferença, né, cara Porque o Equador é muito O Equador e o Colômbia são os Os times mais Mais chato de vencer, cara E tá aí Lá no cantinho Lá no cantinho Rebote 3 A 0, mano 2 gols e uma assistência Olha só Uuuuh Sem querer, hein O Camis deu um corta-luz ali Caraca Era o passe era pra ele mesmo Só que Vinha com força, não Os dois técnicos Aí saiu o Lucas Moore Entra duas casas No finalzinho do jogo Esperando poder mudar as coisas No cruzamento Vamos experimentar aqui mesmo Olha só Uuuuh Filipe Oitinho de novo Nota-se claramente Que ele está muito em baixo de forma Não, a bola saiu pelo meu lado Acho que esse aqui foi micro-jogo Que eu acertei todos os passos Vamos ver depois Se não me engano acho que eu acertei todos Foram passes bem riscados também Por qualquer passe seguro não E aí Terminou 3 a 0, mano Ótimo resultado Acertei oito de oito Foi o que aconteceu Foi o que aconteceu Dominaram o adversário E ganharam uma naturalidade Ótima nota Beleza, cara Jogo contra o Lily Setinha azul de novo E bora lá, mano Os players estão em segundo, né Então vai ser uma batalha pela liderança, cara É Vai ser um grande jogo, mano Vai ser um grande jogo Eu creio que eles vão vir pra cima com tudo, né Então, já que eles são o vice-líder Vai ser um jogo bem difícil de vencer, cara Mas nada é impossível, né Bora lá, então Beleza, agora bora lá, então Vivo contra o Lily Fora de casa Vamo ver Aqui mesmo Caraca, mano O goleiro pegou Pega o reboto Nossa, Passanit Passanit, mano Não gosto desse cara Já falei já, né Olha aí Boa, Passanit A melhor coisa que tu fez de ult, hein, cara Entrou na área Entrou na área Foi alguém Quem foi? Foi o alvo Bola saiu o alvo Passanit Tá bom Foi uma bela passagem Também dei mole no passe Tá bom, bora Viu o que segue Que isso, rapaz Aí não, hein É livre Na cara de pau Assim mesmo Pô Que isso É eu mesmo Será que vai tentar bater direto E vai tirar pra lá Boa, Daniel Mas não é uma posição Como que nesse estilo de bater falta Ela pega um efeito muito estranho, né, cara Ela pega efeitos de verdade Tem que mirar no meio do gol pra Estar lá no canto É mais que uma distância assim Um pouquinho maior Igual foi aí Igual foi essa agora Deu um carrinho no cara ali Atrapalhou Boa Que isso, gente Que isso faz Caraca, se quisesse, mano Que troca de passo foi essa, hein Boa Parece o negócio do camarada, sabe mesmo, cara Ele toca independente da posição que tu esteja, cara Nossa, de novo, cara Mesmo estilo de carrinho, mano O cara fica sem o mesmo cara, pô Alô Olha só Acei limpo ali no meio Vamo lá Vou tentar aqui agora Ah, goleiro Não faz isso comigo, não, cara Tô doido de fazer gol de falta, cara Que isso Ia certinho, tá vendo Vamo lá Camarada Hum Acabou Acabou Ah, achei que ia tocar aqui Tá bom Nossa, que jogo, hein, velho Tá sendo Não Matar é pela liderança, né Maxwell Deixar não Não Isso, ah Caraca, mano Todos os caras Van Overland Ixi, mano Complicou agora, hein Iap tentou tirar ainda Mas não deu, ó Nossa, quase o poder chegou, cara Esse mundo é a defesa Tá aí Pô do Lille, mano Pô do líder, por enquanto Boa, cara Eu gosto de Suleman, velho Que isso, hein Agora vem no carrinho pra vocês verem Vem no carrinho Ah, cara Chute mal feito, mano Uma 5, deixa eu ver Deixa eu entender o que aconteceu aí Ah, carrinho Tem que ser Ó, Orig Tira, isso, mano Boa Que isso Olha só, mano O goleiro saiu errado Marcão aproveitou, né, cara Que mesmo Golaço, mano Pra empatar E pra segurar a nossa liderança E tal, mano 1 a 1 fora de casa num golaço Insano, velho Insano, hein Sem R2, hein, cara Caraca Que golaço, velho Tem muita gente aqui atrás Tem muita gente aqui atrás Agora o time começou a chamar a marcação O técnico mudou a formação aí pra 4 atacantes E tá complicando a nossa vida aqui, hein, cara Mas tá aí Pelo menos Gol de empate chegou E vamos buscar A vitória agora, mano Nesse golaço Insano 1 Ah, um gol de empate, mano De novo os caras Nossa Não acredito Marcão fez um gol assim De direita, cara Que isso Acabou por ser um bom armato A bola abatou no posto direito E entrou O que o Marcão tá fazendo no ataque, velho Tá certo Boa bate na trava, hein, velho Boa lá E aí Gol do Lille Na segunda adiantou praticamente nada A zaga recuou à toa A gente precisava da bola na frente Quatro atacantes Tá aí, fazer o quê? Não deu Tentei Tirei uma nota maravilhosa dos caras ainda, velho Isso Tá bom Ótimo E esse foi um jogão, velho Sério Um jogaço Beleza Estou aí entre os melhores Artilheiros Sou goleador E também tô entre os Assistência, né Tem mais assistência aí Oito gols e quatro assistências Em seis rodadas, beleza? Bora lá então, cara Jogo contra o Lorient Agora fora de casa também Bom Como vocês podem ver Toulouse também entrou ali na briga, cara E... Foram eles, né Que... A gente disputou na temporada passada E foi até o final Assim, uma boa... Uma bela disputa, né, cara Fala a verdade Cara, o bom é que essa fase de grupos aqui Ainda tá no papo, né, cara Pelo menos que eu... Que eu acho aqui Que vai dar mais trabalho Mesmo é o Manchester United aqui, mas Tem um time genérico ali, né Que é o Finisberg E tem o Underlet Que é um time mediano Queria que seja mais fraco do que a gente, né Então bora lá Espero ser um grande jogo aí Beleza, galera Bora lá então Lorient Fora de casa Só vamo, hein Recuperar a nossa liderança lá Porque... Agora tem o Trouto Luz também na briga E vamo fazer uma... Ótima partida aqui Pra gente voltar... No topo Já saiu aqui eu... Toma Que é isso... Cara Que é isso... Mal chute Mal chute não, né Que é isso... Um belo chute até mais Mas... Precisava de mais precisão A Luz Suárez de cabeça Certinho, hein moleque Que é isso... Minha assistência mais uma E tá lá Rolaço do Luz Suárez, mano 1 a 0 Começamos muito bem o jogo, hein Boa É o Luz Suárez de longe Que é isso, velho Como é que ele não foi... Caraca Aí Luz Suárez, tá brincando, hein Veio Olha só, mano De costas, velho Aí sim vai, mano Entrada pro Puskas Certeza Boa Que passo do passanete pro chato É só fazer Passanete tá jogando bem, né Embora ele tenha feito umas merdas hoje Gente, ele jogou bem Aqui mesmo, cara Aí não, né Aí não, mano Tem falta em chute bem, então Jogando muito chute Foi falta, hein, galera Foi falta, hein Ah, velho Bati muito mal, mesmo Tem espaço pra cruzar Aqui mesmo, hein Pega Boa, mano Isso é o gol que eu mais gosto de fazer é assim Passar pra esquerda e bate Tá lá Não podia faltar o meu, mano 2 a 0 Ótimo gol Ótimo gol Mano mais de uma vez Fazendo dois gols E uma assistência, mano Pega, hein Só pega, filho Laço Costurei Fechei no chão Linda Segurei bem Boa Tem estado em placar Uh, muito forte Passo pro Luiz Suárez Uh, mas ele tentou Boa Terminou, galera 3 a 0 Ótimo resultado Vamos ver aqui Descomportou aí Toulouse E Lille Lille empatou Ok Toulouse ganhou Toulouse é a líder agora Vamos ver o melhor jogador Caraca, mano Agora Toulouse de novo Vai disputar com a gente na liderança aí, cara Que isso aí não, hein Bom, estamos ali segundo, né E vamos enfrentar o Lille Marceli Que mais um que tá entrando pra disputa aí Tá em terceiro Tá logo aí na nossa cola Com o mesmo número de ponto E mais um jogão pela liderança Bom, pela vice-liderança, né Por enquanto Se o Toulouse perder vai ser pela liderança mesmo Mas por enquanto é vice-liderança Bom, setinha vermelha, bora lá então, cara Enfrentar o meu ex-time Creio que vai ser Uma partida muito, muito Mais difícil ainda Que foi contra o Lille, né Bom, bora lá, botar esse aqui de branco Partiu, mano Olha o Marcelo Só vem Olha o cruz Santa Cruz O que aconteceu? Ah, ele veio replay ali Se fosse falta de moral, vai ter marcado na hora, hein Não marcou na hora, velho Marcou só depois do Gondeiro de desempego Olha só Vai, vai Chape Hum, bobeu Olha os cara Boa defesa, goleiro Tira Grande Isso Boa, filmou isso aí agora Não, gente, não, não Não causou o campo, deixa não Isso, pra fora Isso, calma, calma 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 Aqui mesmo Nossa, o goleiro nem pulou, né Ha, ha Isso, goleirão, hein não Nossa, carregou a bola bem lá de trás, hein E tá lá Deu estilo o Lionel Messi Uh Ah, zero o Sandro de Marcelli Ah, zero o Sandro de Marcelli Temos casa cheia hoje E o público esteja com grande entusiasmo A obtenção daquele golo Boa Aí, eu nem fui, mano Um gol demais Um a zero Olha o Santa Cruz Ah, Santa Cruz Que jogada, velho Olha isso, ó Boa Caraca, Santa Cruz fazendo uma jogada dessa assim Que isso, hein Não, chaco, não é assim que se faz, mano Eu ensinei a vocês, mano Não se faz isso Boa, time Segurando Uma série insana aí Não recua não, cara Quando recua dá merda, cara Não pode recuar Olha o Marcelo pressionando Segura o goleiro, boa Acabou o jogo, hein Isola Isso, mano Só o Marcelo jogando nesse finalzinho, hein Prendendo a força de bola, mas não arruma nada, não Tá aí A vitória é nossa Permanecemos em segundo lugar Ou não, né Vai que o Toulouse perdeu Tá aí, melhor jogador da partida Vamos ver como se comportou aí o Toulouse Ganho de 2 a 1, né Fazer o quê? Cadê o Lille? Ganho também de 2 a 0 Ok Se o Lille Tiver mais saldo de gols que a gente Eles estão em segundo, não a gente, né Bom, tá aí então Estamos em segundo mesmo, né O Lille tá ali Mas não tem mais saldo de gols que a gente Bom, galera Então é isso Vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Subiu pra caramba aqui, hein, cara Estamos no 34º Estava lá embaixo 50º, sei lá Mas depois de a gente ter ganhado a Europa League, ó Subiu muito É aí Que isso, né Estamos entre os 34 melhores, mano Muito bom É, mas eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like, seu favorito, mano Próximo vídeo aí, então Não sei se tem Champions League já Já tem Champions League Boa A estreia do Montpellier Nessa Champions... Não, nessa Champions League não, velho Em todas as... Acho que era em todas as Champions League, né Esse PES aqui Acho que ele não jogou nenhuma Champions League Montpellier Então vai ser a nossa primeira Champions League Do clube aqui Na história, mano Do Montpellier Então vai ser... Um grande vídeo, né Pra gente... Tá... Fazendo... Um... Uma homenagem ao Montpellier Porque... Mano, Montpellier na Champions League Vai ser uma coisa insana As grupos praticamente já tá levando O problema é que vai ser o Manchester United, mas Eu creio que vai ser... Vão ser jogos fáceis, né Incrível Mas então é isso Valeu, falou E... Até a próxima galera Fui Até mais Tchau 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 Tchau